Eu conversei com o chefe da Casa Civil, Max Ruscio, sobre aprovação das contas do governo no exercício de 2017. O secretário está bastante confiante que a Assembleia votará pela aprovação das contas. Nessa semana a gente aprova a LOA e já está conversado pelos prazos regimentais da Casa que ficará para o início do próximo ano. Então de forma bastante tranquila que as contas sejam bem analisadas por todos os deputados e assim concluídos. O trabalho legislativo sejam aprovados. A gente quer que a oposição olhe com uma lupa muito precisa, analise bem e tenho certeza que por eles analisarem bem nós teremos a grande maioria votando a favor pela aprovação das contas.